Tem um monte de cara aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, nossa senhora, moleque, eu taquei, eu matei o squad inteiro sem querer mano. Se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição. Vou pôr uma brusa, vou pôr uma brusa, porque ele não gosta de pornografia infantil. Beleza, cola aí bro, não tem arma bro, essas músicas do Rafa Moreira é boa demais, né? Bro, faz sol, eu não entendo como que os caras conseguem gostar disso, não é precisar de uma grana, a gente tem 6 mil, a gente tem 6 mil, bora comprar o bagulho logo aí. Moleque, vou pegar o meu HDR, moleque, por que que o meu HDR não é de ouro? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Caiu, caiu. Peguei o dinheiro. Aqui, olha a perna do cara aqui, o cara ta aqui mano, aqui ó, a perna dele aqui no telhado. Não tem como atirar na perna, velho. Aqui, 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 ó. Ta aqui, ta aqui, ta aqui embaixo, aqui embaixo aqui ó. Foi pra bala. O outro correu pra lá ó. Vou matar. Já era. Tem uns cara, velho, que eu, tem uns cara pra lá ó. Só que eu não sei se eles estão em cima, estão embaixo mesmo. Tirei o escudo. Vala. Já era. Dá a volta aí, dá a volta. Tem cara aqui em cima, guerra. Foi pra bala. Boa. Boa, boa. Boa. Tem mais um, não tem? Tem ali ó, caiu. Que isso, velho. Três sniper é foda, hein. Ih, é bala. É bala. Caralho, não morreu, mano. Porra, aqui é lugar que ele... Bora lá, bora lá, bora lá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Lex, se ele entrar nesse helicóptero, ele tá fudido, mano. Já era, ó. Dançou, dançou, dançou. O cara falou assim... Eita, filho de rapariga. Ó o cara lá na puta que o pariu, mano. Ali ó. Ali onde eu tô marcando. Vagabundo me viu, velho. Me acertou um tiro ainda. Beleza, beleza. Vai lá. Eu tô tentando matar uns caras de longe aqui. Foi, 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 foi. Já era. Tem um cara ali onde você tava, velho. Guerra, tem um cara... Matei, matei, matei. O cara vazou. Vai ter cara aí embaixo, ó. O cara tretando com o maluco ali em cima, ó. Já era. Aqui embaixo tem, ó. Nossa, tô errando uns tiros besta, velho. Tô errando uns tiros idiota, cara. Vocês tão vendo o cara aí? Já era, já era. Porra, pulei sem querer, caralho. Não era pra descer, não, velho. Vambora, 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 vambora. Moleque, esse lugar em cima do prédio tava foda. Ô, será que a gente consegue subir nesse prédio aqui? Ô, mas é bom demais cair em cima do prédio, velho. Desnipa. Aqui dentro. Dois caras, dois caras. Matou o outro, matou o outro. Tá, 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 tá. Ai, me mata não, filho da puta! Ele subiu as escadas. Agora eu vou pro Gulag, viado. Que louco, eu não tinha morrido ainda. Guarda o meu loot aí. Nossa, velho, já perdi umas três vezes, mano. Essa é a barra, isso aqui. Vai tomar no cu, cara. O maluco tava parado, mano. Cagou. Nossa, cagou o headshot, velho. O cara cagou o headshot em mim, mano. Deixa eu ver. Mais próxima. Vai ser essa aí. Tá mais ou menos do lado. Dá tempo. Não, dá tempo não, pô. 20 segundos. Dá. Sobe o prédio. Sobe o prédio. Sobe o prédio. Sobe o prédio. É, vai por cima. Não, não, vai, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai. Ruxa, ruxa pra dentro. Eu já olhei outro lugar aqui, ó. Pega esse carro aí, cês dois, e ruxa. Eu vou marcar o outro lugar. É meio longe, mas se eles estão de carro, dá pra ir. Se conseguir ir desviando, passa no gás. Passa no gás, no gás, assim, esquisito. Não passa por aí, não, ó. Tem cara tretando aí. Vai retão. Beleza, 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 beleza. Bora, moleque. Eu tô é sem bala, velho. Eu vou dar uma rodada aqui e ver se eu acho umas balas. Nossa, ó o drop ali, velho. Não precisava nem ter comprado. Tem uns caras descendo aqui, ó. Deitou. Gente, marque. Tem mais um ali, tá indo salvar, ó. Ô... O cara tá aqui, ó. Matei, matei, matei. Tá bom, tá bom. Caralho. Tem uma bala só, velho. Tem outra ali, tem outra ali. Nossa, tem dois caras aqui, ó. Três caras aqui, ó. Do lado. Tá mirando em mim, velho. Vamos contra a bala. Eu não tenho bala pra deitar ele. Pra matar ele. Os outros dois estão ali, ó. Ali, ó. Tem outro sniper ali, ó. Lá no fundo. Tá aqui o cara, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele tá aqui onde eu marquei. Deitei um, deitei um. Filho da puta. Tô sem bala, velho. Vou usar escudo, vou usar escudo. Dá uma escondida aí, se der, viu? Se der pra esconder, só vai, velho. Achei umas balas aqui, velho. Vocês estão sem bala? Tem umas paradas aqui, ó. O AV. Peguei um AV do cara. Máscara de gás. Caralho, muita gente aqui comigo. Muita gente aqui comigo. Muita gente aqui dentro. Boa, 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 boa. Caralho, viado. Os caras tão acabando com minhas plaquetas, mano. Aqui, ó. Calma aí. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. Eu tirei o escudo de um cara, mas eu não vou ter visão pra ele, não. Não vou ter visão dele, não. Cara, cuidado, tá perigoso, viu? Tem uns caras pra lá. Eu vou soltar o AV. Ó. Nossa, tem muito cara aqui, velho. Tem um monte de cara aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa senhora! Moleque! Eu taquei. Eu matei o squad inteiro sem querer, mano. Tô preso não, porra. Moleque! Que que foi isso, cara? O último, o último, o último. Tá aí que cê, guerra. Cadê o outro? Cadê o outro? Me matou, me matou. Tá dentro do caminhão, dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Ele desceu pra reviver. Aí! Caralho! Mano! Que que foi isso, velho? Cara! Pô, essa vai, essa vai, essa vai pro canal, velho. Nossa, que partida foda, mano. Puta merda! Que partida foda, velho! Pô, essa vai, essa vai pro canal. ㅠㅠ E aí E aí E aí